Eu não acredito que eu tirei ela. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia Valverde e eu vou fazer a Mônica no filme Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Eu sou a Bianca Paiva e eu interpreto a Magali. Fala, galera! Eu sou o Xande Babuá e eu interpreto cebola. Quem fala é o Tel Solomão, eu faço o Cascão. A Carol Roberto e faço a Milena, que eu sou a Jovem das Chaves, faço a Tati. Eu sou a Carolina Amaral, eu faço o personagem Delito. Eu sou o Lucas Preti, eu interpreto o Titino. Eu sou o Bruno Vinícius, eu faço Jeremias. Eu sou o Yuba, onde eu faço o DC. E eu vou fazer agora um teste pra saber. Quem é você na turma da Mônica? Vou gostar que vai dar aqui. Você é uma pessoa que está em quantos por cento encantada com a internet? Eu vou falar 500% e eu não vou mentir. Vai, 500. 100% né, que eu sou super conectada. 100%. Vai colocar 100% bastante. Acho que 50%. 50% 50% vai. Entre 10% e 50% eu vou botar 50%. Eu acho que eu sou 50%. Vamos ler o meu termo, assim? Marque um C da turma do penadinho. O próprio penadinho. Ah, ele é um protagonista. Eu acho que eu vou colocar o Cranicom. Alminha. Vou escolher Alminha. Cara, eu vou no Zé Vampir. Vou de Zé Vampir clássico. Tem jeito. Vou escolher o Zé Vampir. Zé Vampir, Zé Vampir. Ah, eu vou colocar o Zé Vampir. O Zé Vampir. Eu vou botar de Zé Vampiro, entendeu? Eu sou uma pessoa da noite também. Você concorda com esse pensamento super importante do Chico Bento? Dizem que o importante na vida é fazer aquilo que se ama. Eu concordo 100%. Sim, mas de vez em quando não dá. Eu acho que sim, mas de vez em quando não dá. Vamos ter a parte racional conectada também. Então eu vou colocar sim, mas de vez em quando não dá. Sim, sempre. Concordo muito. Tem que fazer o que se ama sim. Agora sim, mas... Eu duro... Sempre, independente de qualquer coisa. Sim, sempre. Sim, sempre. Sim, sim, sempre. Numa escala de Denise, como você se sente hoje? Ah, bebê. Então eu acho que eu vou na 4. Parece que ela tá bem emocionada. Eu acho que eu tô nessa vibe aqui, ó. A que combina mais é a 4. Uma que ela tá assim, ó. Assim, meio... Não sei se é animada. Essa aqui é assim. É o 4. Vou colocar a 4. Eu tô meio surtando, assim, sabe? Eu tô... 5. Essa surtando, surtando. O baluco, eu tô com a boca aberta. 6. Coloca o 9. A 9. A 9. Eu tô com uma carinha feita, eu esperei o 9. Qual palavra mais combina com esse quadrinho? É o Cebolinha falando. Acho que eu estou tendo um déjà-vân. Ai, a única é déjà-vô. Eu vou botar déjà-vân, que é um cantor que eu gosto muito. Já-vân. É a que mais combina. Ué. Uai. Ah, é que eu gosto de uai. Eu gosto dessa palavra, então eu vou botar uai. Uai. Acho que é a palavra que combina. Déjà-vô. Déjà-vô. Vou colocar DJ-vân. DJ-vân. DJ-vân, sim, acho que com certeza. Vamos terminar chamando um adulto para participar deste teste. Ela, porque a Tina, ela sempre era a única gatinha da época mudada na academia. Ah, tá tão feio, né? O meu titio. Professor Lico Lugo. Ela tem jeito. Ai, o louco, a minha personagem favorita. Eu amo. Acho que é o louco. Vou colocar o louco. Então, tem que ser o louco. Vou colocar o louco, né, gente? Eu vou escolher o louco. Eu amo louco. Vou colocar o louco. Precisa falar mais alguma coisa? Você tirou o cebolinha. Você é a pessoa que está sempre aqui tentando, arquitetando planos infalíveis para se divertir por aí. Mas, infelizmente, nem todos eles dão certo como você gostaria. O importante é que você é uma pessoa cheia de esperança. Me definiu na vida e definiu o meu personagem. Tem jeito. Acabou. E, cara, meu louco. E eu tirei o cascão. Não tem outra. Você pode até evitar tomar banho sempre que dá. Mas, tudo bem. Sua vida está sempre cheia de amigos inseparáveis como o cebolinha. Eu sou o cascão. Eu sou o cascão. Gente, eu não tirei a Magali. Eu tirei a Magali. Comida é a coisa que você mais ama nessa vida. E essa é a informação que melhor te define. E é verdade, gente. A Magali é uma parte da Mônica e a Mônica é uma parte da Magali. Eu tirei a Magali. Eu sou a Magali. Você tirou sanção. Você é uma pessoa tão querida que diferentes grupos de pessoas e amigos querem ter você por perto. Seja a Mônica, o Cebolinha ou o cascão. Resumindo, eu sou a Magali. Resultado. Bicho. São cachorrinhos, gente. Bicho. Olha quem eu tirei. Síndrome de protagonista, bebê. Eu sou a Mônica. E você está esperando o que para fazer o seu teste da BuzzFinger? Vamos, vem descobrir quem é você em cima da Mônica. E é isso, gente. Muito obrigado, BuzzFeed.